É o rei da mulherada, o moleque é sinistro Sai da frente, abre caminho, que chegou o dançarino Oi no passinho, ele é sinistro Com a cintura, ele espanca No peito, ele é brabo Conclusão É o imperador da dança, é o imperador da dança É o imperador da dança, puxa que vem, vai, vai É o imperador da dança, é o imperador da dança É o imperador da dança, puxa que vem, vai, vai É o imperador da dança É o imperador da dança, é o imperador da dança É o imperador da dança, puxa que vem, vai, vai É o imperador da dança, é o imperador da dança É o imperador da dança, puxa que vem, vai, vai É o rei da mulherada, o moleque é sinistro Sai da frente, abre caminho, que chegou o dançarino Oi no passinho, ele é sinistro Com a cintura, ele espanca No peito, ele é brabo Conclusão É o imperador da dança, é o imperador da dança É o imperador da dança, puxa que vem, vai, vai É o imperador da dança, é o imperador da dança É o imperador da dança, puxa que vem, vai, vai É o imperador da dança 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 Puxa que vem, vai, vai É o imperador da dança É o imperador da dança É o imperador da dança Puxa que vem, vai, vai